Vamos ali em Brisbane comigo? Vambora? Vamos começar com coisas saudáveis. Um cházinho de menta e umas frutas. Vambora? Vambora? Olha, eu estou tentando achar a estação de ônibus. Está bem difícil, é no meio das lojas. Depois de andar 15 minutos em círculo, cheguei exatamente onde eu comecei, na entrada da estação 2 de novo. Vamos ver se agora dá certo. Olha, aqui é um sistema complicado de comprar passagem. Isso aqui é igual na Alemanha. Você tem que escolher aqui uma pessoa simples, adulta. E eles tem que saber a zona. Só que para você saber a zona, você tem que conhecer a área. Queria ir para o parque de qual? Aonde que é isso? Não faço ideia, se é 4, 3, 2, 1... Eu não sei. Então chutei que é 4. Paguei uma fortuna, paguei 5 dólares ao estragar. Comprei a zona 4, ônibus saindo no horário. Agora, se é ao certo ou não é, quem sabe. Olha a diferença da passagem cadeirante. É destra e cadeirante. Aqui mesmo, comparado com a parte do Belo Horizonte. É legal. Aqui dá para subir e descer de cadeira de rodas. Tranquilamente. Sem ter que ser alquimista de cadeira de rodas. Olha que legal. As casas aqui não tem muro alto, cerca elétrica, essas coisas. Só porque eu falei que acabaram as casas. Oi. Tudo bem? Meu nome é Thorsten. Eu sou nascido na Alemanha, criado aí no Brasil em Belo Horizonte. Há 13 anos eu já moro em Dubai. Trabalho como comandante de uma das linhas aéreas mais importantes do mundo. E hoje eu estou em Brisbane, na Austrália. Tem muita coisa legal para te mostrar aqui hoje. Vambora? A gente vai falar de como virar um cidadão australiano da maneira correta. Como que você, brasileiro, morando aí no Brasil, vai fazer para chegar aqui na Austrália, ficar legal e virar um cidadão australiano. Vamos conversar? Vambora! Antes de mais nada, eu queria falar que algumas pessoas reclamam que eu enrolo antes dos vídeos. Então, não é enrolação. Eu acho que é importante a gente sempre mostrar um pouquinho da cultura. Um pouquinho do que cada cidade tem. Aqui em Brisbane tem uma coisa muito legal, que é o Santuário dos Koalas. E esse Santuário dos Koalas, ele é muito fofinho, né? Porque tem koalas, tem jacarés. Claro que eu não tirei selfie com jacaré desta vez, né? A gente tem os cangurus e é muito legal. Você vai lá, senta do lado dos cangurus e tira selfie com os cangurus. Olha uma selfie isso aqui. Dá uma olhada, que legal. Então, roda rapidinho aí toda essa aventura que eu passei no parque dos koalas hoje. Eu posso encostar em você? Eu não sei se você morde. Você morde? Eu não sei. Eu não tenho comidinha pra você. Desculpa, tá? Desculpa eu não ter comida pra você. Sei que seus amiguinhos lhe deixam fazer carinho dos seus amiguinhos, tá bom? Tchau pra você. É amiguinhos. Muito bom? Nossa, que fofo que você. Que coisa mais fofo. Nossa senhora. Que coisa mais fofo. Que coisa mais fofo. Nossa, que lindo. Você também deixa eu fazer carinho em você? Desculpa. 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 Já tinha mordido aqui. Agora é fácil. Você tem tudo pra dar errado. Não tem? Ei, bom dia. Tudo bem? Vamos conversar sobre Brisbane. Estamos aqui no Santuário dos Cangurus e Koalas. Oi, bom dia. Tudo bem a todos? Vem aqui me visitar em Brisbane. Vem. Tchau. 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 Infelizmente eu não pude segurar o koala e foi muita sacanagem, porque eu entrei na fila para comprar o ticket da foto, porque online não tinha mais como comprar, e tinha uma plaquinha de esgotado. Saí da fila e perguntei para o moço que estava vendendo os ingressos, para comprar essa foto com os koalas, e virei para ele e disse, vem cá, ainda tem? Ele disse, tem, 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 só entra na fila aí. Aí eu voltei na fila, nisso entraram umas 8, 9 pessoas na minha frente na fila, e quando chegou a minha vez de comprar o ticket para tirar a foto, as pessoas que estavam na minha frente compraram os últimos 3 tickets. Aí tipo assim, se eu não tivesse saído da fila para perguntar, eu teria conseguido. Mas desse jeito eu consegui apenas comprar um ticket para fazer carinho no koala, que já é muito gostoso. Pelo menos eu consegui que a menina filmasse para mim, foi, foi legal. Fica a dica né, compra o ingresso online antecipado, ou chega bem cedo, tem que chegar cedo. São só dois horários que eles tiram foto com os koalas lá, e é bem restrito. Aparentemente não tem koala suficiente, estressa muito, e por lei cada koala só pode tirar um certo número de fotos. E aqui a Austrália né, a Austrália é tudo certinho pela lei. É um dos países que mais exige o cumprimento de suas leis. É uma coisa tão restrita que às vezes fica chato, mas aí fica aquele negócio. Ou você se adapta e acaba seguindo as leis e vive num país mega organizado, mega seguro. Ou você fica irritado com isso, reclama e vai embora. É simples assim. Bom, vamos lá então né, eu procurei aqui na internet os empregos que te dão o direito de trabalhar aqui. Como que funciona aqui na Austrália? É bem simples. A gente tem um processo né, pra você conseguir entrar no país. Ou seja, antes de você vir pra cá, você tem que pedir um visto. Brasileiro não consegue entrar na Austrália se não pedir visto antes. É simples assim, certo? Então já estamos conversados nisso. Você tem que entrar no site da imigração australiana, fazer o pedido de visto. Talvez tenha que ir no consulado geral no Brasil. Mas a princípio a gente consegue pedir esse visto online. E aí você vem pra cá. Não adianta você vir como turista pra depois pedir um visto permanente. Que isso geralmente não funciona. Existem casos onde eles abrem sessões. Eu conheço inclusive o meu copiloto hoje. Ele é britânico. Ele veio pra cá, passeio, conseguiu emprego e acabou ficando. Mas às vezes eles exigem que você saia do país. Às vezes, nem sempre. Às vezes sim. O mais importante. Pra você conseguir um visto de permanência aqui na Austrália, você tem que ter um emprego. Pronto. É isso aí. Você tem que ter um emprego. Ou então você tem que ser filho de australiano, nascido aqui ou casado com um australiano. Como essas três coisas a grande maioria de nós não consegue ter, então a gente vai ter que conseguir através de um emprego. Mas então torce, eu sou motorista de aplicativo e eu quero ir pra Austrália. Então isso vai funcionar. Não é bem por aí. A não ser que você venha trabalhar numa empresa aqui de aplicativo. Por exemplo, Uber ou acho que é Bibi, que é a outra empresa aqui. Pra você vir aqui e trabalhar com motorista de aplicativo, por exemplo. Primeiro você tem que ter uma oferta de trabalho. Essa empresa ela tem que fazer uma carta para o consulado dizendo que você está ali, existe uma proposta de emprego pra você. Com isso você consegue solicitar o seu visto de trabalho aqui na Austrália. Uma outra maneira que a gente não falou aqui agora seria através de intercâmbio. Muita gente vem pra cá fazendo intercâmbio, acaba conseguindo alguma oferta de emprego e acaba ficando por aqui. Mas o certo, correto é conseguir o emprego, aplicar pro visto e vir pra cá. Combinado? Que tipo de emprego que eu tenho que ter pra vir pra Austrália? Como eu gosto de falar sempre, quanto mais qualificado você é, mais fácil é você conseguir um emprego fora do Brasil. Se você não tem qualificação nenhuma e por isso não consegue ganhar dinheiro suficiente no Brasil, muito provavelmente fora do Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, você vai continuar não sendo qualificado. Com isso você vai trabalhar em subempregos e com isso você não vai ganhar dinheiro suficiente. E com isso sua expatriação não vai ser tão boa quanto você gostaria que fosse. Agora se você tá fugindo do Brasil, vamos dizer que você trabalha como diarista e você tá saindo do Brasil porque você tá cansado de violência, tá cansado de moradia inferior, tá cansado do sistema de saúde e tudo mais. E aí você vai, por exemplo, pros Estados Unidos ou pra Europa, aí pelo menos você vai ter uma situação mais segura do que no Brasil. Eu não vou dizer 100% segura porque nenhum lugar do mundo é seguro, né, mas vai ser mais seguro do que o Brasil. E você vai ter uma moradia de maior qualidade do que você teria no Brasil. Agora daí dizer que o sistema de saúde vai ser melhor somente se você estiver legalizado naquele país ou tiver um plano de saúde. Porque nos Estados Unidos não existe sistema público que vai cuidar de você de maneira eficiente. O SUS no Brasil é mais eficiente do que sistema de saúde nos Estados Unidos. Vamos conversar aqui sobre quais são as profissões que te possibilitam de vir aqui para a Austrália para você trabalhar aqui. Essa lista não é uma lista definitiva, ela acrescenta, ela tira profissões toda hora. Então antes de você vir, verifique se o seu emprego tá aqui. E depois de três anos trabalhando aqui e ficando quatro anos legalizado na Austrália, aí sim você tem que ver se a sua profissão ainda está na lista para você conseguir a cidadania australiana. Então o que que são? Primeiro a gente tem o visto de entrada, tá certo, que vai te permitir você vir para cá. O segundo é a residência, que é o tempo em que você não é cidadão ainda, mas você trabalha e paga seus impostos aqui. E depois disso você vira cidadão australiano. As ocupações que tem administrador hospitalar, contador, lembra que contador tem que entender das leis da Austrália, não são as leis do Brasil. Então você tem que estar qualificado para você trabalhar aqui e talvez tenha que até fazer alguma covalidação de licença para você poder trabalhar aqui. Nós temos acupuntura, 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 acupunturista? Aqueles que enfiam as agulhinhas. Pronto, gerente de marketing, especialista de marketing, engenheiro aeronáutico. Eu estou lendo aqui, então desculpa que eu não estou olhando para a câmera, né? Piloto de aeronaves? Olha, desta vez para mim tem. Olha, vou virar piloto. No caso de piloto, eu teria que ter a licença da casa que é a mesma coisa que a ANAC no Brasil, que é o órgão gerenciador que emite as licenças de piloto. Então eu teria que ter a licença daqui para eu trabalhar. Consultor agrícola, engenheiro agrícola, especialista agrícola, técnico agrícola, técnico de ar-condicionado. Nossa, a lista é gigante. Tudo que tem a ver com saúde. Enfermeira, cuidador de idoso, cardiologistas, cirurgião, clínico geral, fisioterapeuta. Tudo isso você pode ter certeza que é benquisto aqui. Quiroprata, técnico de computador, fazedor de ferramentas. Esse eu já não sei nem o que é. Engenheiro de transporte, professor de universidade, urologista, cirurgião vascular. Estou falando tudo que tem a ver com medicina. É muito bem visto. Veterinário, enfermeira veterinária, webdesigner que chama isso. Zookeeper, ou seja, pessoas que tomam conta de zoológico e zoologista. Desde que você tenha alguma qualificação, a chance de você vir aqui e conseguir um emprego é muito grande. Aí você vai falar assim, tá Thorsten, agora eu tenho essa qualificação aí. Eu sou enfermeira veterinária, como que eu vou achar um emprego para mim? Aprim, muito simples. Eu vou gravar a tela do celular agora para a gente conseguir fazer isso. Vamos lá. T, te, ner, re, nurse, job, droga. Job, eu nunca digito com o celular deitado assim. E a gente começa a procura Olha, 125 empregos encontrados A Health Careers está contratando de agora Vet Central Job Veterinary Olha só, existem empregos que só vão para o primeiro aqui Que provavelmente é pago Sponsored Mas aqui já vai Veterinaria, Green Cross Road, blá 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 Já tem aqui, vamos ver o que tem nesse emprego aqui Nós temos aqui a grande oportunidade Vamos ver se falava uma coisa de salário aqui Não, não vai falar o salário aqui Você tem que baixar o aplicativo É, por isso que é pago Se não fosse pago In Queensland Veterinária Vamos aqui, 27 dólares a hora para full time E tem que estar disponível para trabalhar no final de semana 27 dólares a hora Então vamos lá Se você gasta, se você ganha 27 dólares a hora Trabalhando 8 horas por dia Vezes 20 dias no mês Você vai ganhar uma média de 4.320 dólares por mês E agora a gente coloca aqui Average cost living in Brisbane Vamos lá What's the average cost living in Brisbane? Você vai gastar em média 400 a 700 Vamos colocar onde você gaste 800 dólares por semana para você viver aqui A gente falou que a gente ganha 4.300 Menos 800 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 Você vai gastar em média A gente colocou o valor máximo aqui que a internet está falando Então você vai gastar 3.600 dólares Ainda sobram 1.100 dólares para você curtir a vida Então, você viu O processo é simples e vale a pena Não é à toa que o país está cheio Mas assim, lotado de imigrante Qual a maior parcela de imigrante que vem para cá? Chinês É aqui do lado O país oferece essa oportunidade com profissionais Então aqui embaixo na rua andando 90% das pessoas que conversam ali Que estão nas lojas e tudo mais É chinês Thorsten Você mudaria para a Austrália? Eu acho que sim Eu acho que o país legal é um clima legal É seco Uma vez que você sai da posta e entra para dentro do interior É um país extremamente seco Um país subdesenvolvido no interior Mas é um país que te oferece segurança Qualidade no ensino Qualidade na saúde Então eu acho que vale a pena Os salários estão bons Estão justos E a gente acaba conseguindo guardar um dinheirinho no final do mês Então olha só É seguro Escolas de qualidade Você tem transporte público de qualidade Você tem hospitais de qualidade O sistema de saúde público relativamente bom Mas desde que você trabalhe Você consegue ter o seu plano de saúde paralelo E com isso vai ter uma saúde muito boa aqui na Austrália Então se depois disso tudo Ainda sobra dinheiro para você economizar para o futuro Ou para você viajar Que mais que você quer? Então se você curtiu essas dicas todas Curtiu o santuário dos coalas Onde eu passei a mão no coalazinho lá E no bom sentido Onde eu fiz carinho no coalazinho Onde eu tirei selfie com o canguru Se você gostou disso tudo Dá o seu like Se inscreve no canal Porque a grande maioria das pessoas Que assistem os nossos vídeos Não se inscreve E faz uma diferença danada Porque olha a galera que trabalha Para que um vídeo desses E que possa ser apresentado a você Então eu agradeço a sua audiência Muito obrigado Se você gostou Conta para as pessoas que existem de canal aqui Porque cada vídeo é um canto diferente Eu já fui em mais de 80 países Então eu sei do que eu estou falando Quando se trata de expatriação Eu agradeço mais uma vez que você esteve aqui E agora para terminar O YouTube vai te oferecer dois vídeos Um que eu escolhi E outro que o próprio YouTube escolheu Ambos os vídeos tem a ver com Vida de brasileiros fora do país Ou seja, vida de expatriado Até uma próxima Tchau, tchau